Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e no mês passado eu não fiz favoritos do mês porque eu não tinha praticamente favoritos do mês tinha um favorito do mês que vai aparecer aqui porque foi do mês de maio e do mês de junho mas este mês eu tenho alguns favoritos que quero partilhar convosco e portanto hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de junho portanto hoje não sei Ora então, vamos começar pela categoria de se calhar cabelo e um produto que eu volto a utilizar que eu já tenho há muito, muito tempo quer dizer, não tenho sim há tanto tempo já agora, isto ainda está dentro da validade, ainda está este eu já tenho há bastante tempo na minha coleção mas é um produto que eu não posso utilizar diariamente nem a toda hora porque rapidamente fica tomates para mim mas quando o meu cabelo está a precisar mesmo de um TLC de uma ajuda urgente e grave mas só posso usar mesmo em casos de emergência para ajudar assim mesmo o meu cabelo porque é um produto que hidrata intensamente o cabelo e é especificamente, no meu caso, eu uso nas pontas, ok? só que ele é tão rico, tão rico e tão espesso que se eu utilizar muitas vezes as minhas pontas começam a ficar não é oleosas, porque as minhas pontas são muito secas e portanto oleosas nunca ficam mas ficam tipo empapadas ficam tipo moles e... é demasiado, ok? e portanto eu só uso isto de vez em quando quando realmente já estou naquele estado gravíssimo em que as pontas estão tipo... a precisar de um corte que é agora eu tenho que cortar... eu cortei o cabelo bem há uns 2 meses mas eu estou a precisar de cortar tipo assim um naco outra vez ou se calhar assim não sei ainda mas eu estou a precisar de cortar urgentemente nem que seja só isto que isto já morreu há muito tempo já morreu e já não está comigo há muito tempo e portanto é para isso que eu tenho utilizado isto que é para... pronto claramente elas estão mortas mas eu tento que elas encaixem aqui em toda a cena e portanto para isso tenho utilizado este R&B isto é um hidratante para cabelo que revive o cabelo e equilibra a cor cabeludo um hidratante pós-lavagem cheio de manteigas, óleos, ervas para cabelos secos e encariculados isto é mais para cabelos afros para cabelos muito, muito secos ou cabelos ondulados ou muito secos não é de todo o produto específico para o meu tipo de cabelo no entanto eu adoro utilizá-lo por exemplo quando tomo principalmente bem à noite e o cabelo está acabadinho de secar mas eu deixo as pontas assim meio úmidas eu ponho esta manteiguinha porque isto é como se fosse mesmo uma manteiga assim amarela eu ponho... e não é preciso muito porque isto é muito, muito rico eu ponho um bocadinho na manteiga nas mãos massajo e depois ponho assim nas pontas encho-se bem as pontas disto e vou-me deitar e entre o cabelo molhado esta manteiga e dormir durante a noite eu de manhã acordo com estas pontas quase vivas quase elas não voltam à vida por nada deste mundo elas vão ter que ir mas elas acordam quase vivas e realmente ajuda muito e tem-me ajudado muito a aguentar enquanto eu não decido o que é que quero fazer ou não tenho tempo para cortar este pedaço em seguida quero falar de um produto de corpo especificamente eu nunca tinha utilizado isto foi um conselho de uma amiga minha que era... estávamos a falar de pele seca e portanto eu estava-lhe a dizer que este mês de julho eu vou ter que ir aos saldos das manteigas corporais da Body Shop porque eu já só tenho esta inteira e esta a meio e ela disse-me Rita porque é que não trocas em vez de usares um gel de banho ou uma espuma de banho porque é que não usas pelo menos para ajudar um bocadinho a hidratação da tua pele porque estava uma queixada da minha pele muito seca e que tinha que comprar as manteigas da Body Shop porque realmente era a única coisa que realmente me dava aquele aquele conforto e aquela hidratação durante não sei quanto tempo e ela sugeriu-me usar um óleo de ducho ou seja, em vez de lavar com uma espuma de banho ou com um gel de banho utilizar um óleo que é óleo de lavagem mas hidratante para o ducho que era a coisa que eu nunca tinha feito eu acredito que haja muita gente aí que faz isso e que usa isso ou estes tipos de produtos mas eu nunca o tinha feito e ela aconselhou-me assim e pronto, eu queria um baratinho para começar para ver se gostava e ela aconselhou-me este de Nivea e este é o óleo de ducho com 55 óleos naturais para pele seca a única coisa que não gosto é do cheiro este cheiro não consigo entender o que é que é não consigo perceber mas pronto, o produto em si é fantástico é mesmo tipo um óleo já só tenho mesmo um bocadinho não dura muito tempo, apesar de ser 200 ml não dura muito tempo não durou um mês durou umas 2, 3 semanas mas pronto, é um óleozinho que pomos no corpo e automaticamente ele começa a criar uma espuma mas não é uma espuma-espuma é como se fosse tipo uma camadazinha branquinha de espuma mas ao mesmo tempo uma espuma muito macia e depois quando retiramos a pele está limpa e está super hidratada eu adorei claro que este é dos mais baratos que haviam é da Nivea comprei um supermercado para pagar uns 3 euros ou 2, já não me lembro mas foi um favorito um favorito especialmente por ser um óleo de ducha eu gostei do método de óleo de ducha e já agora queria-vos a considerar este este é muito bom, ok? mas gostava de experimentar mais e portanto, se vocês aí desse lado usam óleos de ducha no corpo, no banho dê-me as vossas recomendações nos comentários em baixo porque eu fiquei fã desta toda esta situação de óleo de ducha achei toda a cena toda a experiência muito sensorial na pele e muito confortável e portanto, quero experimentar mais até lá tenho utilizado este gostei muito aconselho vivamente principalmente para quem quer uma coisa muito barata mas quero também as vossas sugestões nos comentários em baixo tanto caros como baratos eu quero experimentar alguns diferentes no entanto se não gostar de mais nenhum voltarei para este porque este é fabuloso depois, antes de passarmos para a maquilhagem tenho dois produtos de rosto que quero falar são os dois exatamente a mesma coisa diferentes mas a mesma coisa são dois óleos desmaquilhantes e o meu favorito era o da L'Occitane que foi descontinuado que era o de Carité que foi uma sugestão de uma subscritora no entanto, eles deixaram de o fazer o da Cephora que é o que eu tenho ali já há séculos na minha casa de banho eu não consigo acabar aquilo eu não estou mesmo a gostar daquele óleo e vou demorar séculos a utilizá-lo até ao fim o da L'Occitane acabou e portanto, eu tive que me virar para outros tipos de óleos porque o meu favorito da L'Occitane acabou o da Body Shop não era tão bom eu portanto, não fiquei naquela do pronto, ok agora já descobri algo melhor e portanto, quero descobrir outra coisa que seja parecida ao da L'Occitane o da MAC é também muito bom também ponderei a comprar o da MAC mas, mesmo assim eu queria algo tipo nível L'Occitane não sei se estão a perceber encontrei dois eu fui à procura de um encontrei dois um deles é o da Kiehl's e é o Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil esta é da linha Midnight Recovery que é uma das linhas mais famosas da Kiehl's este é o óleo de desmaquilhante barra limpeza amo, fantástico, perfeito e depois também encontrei no mesmo caminho são os dois novos tenho utilizado tenho estado a utilizar tenho estado a intercalar no mês de junho entre os dois adoro os dois gosto mais da textura de como fica a textura da minha pele quando uso o da Chanel mas em termos de eficácia são os dois ótimos Le Will portanto o óleo que é um óleo de desmaquilhante anti-piluição e de limpeza pronto o mesmo género de produto ambos os dois ótimos gosto um bocadinho mais como fica a textura da minha pele quando desmaquilho com este mas em termos de eficácia são os dois ótimos têm sido os dois favoritos e eu abri os dois mais ou menos ao mesmo tempo naquela do qual é que eu gosto mais e eu gosto tanto dos dois que eu tenho andado a intercalar um bocadinho dos dois e são favoritos estão os dois ao nível do da L'Occitane que era o meu favorito estes dois estão estão ao mesmo nível eu gostava em termos de cheiro fragrância o da L'Occitane era o que tinha a melhor fragrância mesmo em termos de quantidade acho que a Nadella por ela por acaso eu acho que o da L'Occitane tinha 200 ml o da Kiehl's tem 175 e o da Chanel tem 150 mas pronto estão ao mesmo nível em termos de qualidade não desfazendo obviamente do camomila da Body Shop nem do MAC Cleanse of Oil que são dois óleos que eu usei durante muitos, muitos, muitos anos e que gosto muito e continuo a gostar mas estes realmente são mais rápidos mais eficazes e eu gosto mais pronto são mais fáceis de aplicar e são mais poderosos a remover a maquilhagem aqui principalmente a diferença que eu sinto com estes dois por exemplo com o da L'Occitane é que eles eu aplico no rosto e nos olhos e passo não tenho quase que esfregar nada apesar de esfregar com um óleo é muito menos agressivo do que esfregar com outra coisa qualquer mas eu tenho que massajar muito pouco o rosto porque isto derrete logo instantaneamente e quando põe água instantaneamente descola tanto o óleo como a maquilhagem da minha pele eu fico logo limpa e é um processo bastante rápido com estes dois e com o da L'Occitane que também era com o da MAC e com o da Body Shop é um processo que demora um bocadinho mais tempo demora mais tempo a te retirar a maquilhagem demora mais tempo a conseguir tirar todo aquele óleo da pele toda aquela maquilhagem toda aquela porcaria portanto óbvio que eu prefiro estes claro que em termos de preços tanto o da Body Shop como o da MAC acho que são opções mais baratas no entanto eu acho que o da Q&A não anda muito longe o da Chanel obviamente é super car mas pronto dou-vos aqui duas opções muito muito boas top em termos de óleos de maquilhantes para quem gosta deles tenho aqui uma opção mais barata uma opção mais cara ambos fenomenais e favoritos do mês muito boas descobertas muito boas mesmo que eu adoro óleos de maquilhantes ok agora saltando para a maquilhagem temos aqui apenas duas categorias de produtos um produto é são dois portanto são as Stila Magnificent Metals as Eye Shadows em creme eu fiz um vídeo de primeiras importantes há muito pouco tempo que vou linkar aqui em cima com esta nova Stila Magnificent Metal que eu comprei e esta é as Duo Chrome que é as Glitter & Glow Liquid Eye Shadow Duo e eu ao comprar esta voltei a reapaixonar-me e então passei o mês inteiro a alternar quando tinha a maquilhagem natural assim como tenho hoje que é tipo máscara de pestana um bocadinho de sombra dourada e um batom óbvio que não mas quando fiz sempre coisas e fiz várias vezes quando fiz sempre coisas mais berrantes por ter comprado esta e por ter ficado tão apaixonada por ela voltei também a pegar na minha antiga que é a Magnificent Metal mas é a Glitter & Glow que são as normais pronto ambas fenomenais voltei a utilizar as duas imensas este mês e realmente não há pelo menos que eu tenha visto atenção por acaso por acaso por acaso agora que falamos nisso eu vi há pouco tempo que a Colourpop lançou umas sombras líquidas metálicas assim tipo uma Stila Magnificent Metals e portanto eu estou muito curiosa e muito intrigada e houve muita gente a dizer que era dupe da Stila mas pronto Colourpop é um seriprenósico de Portugal no entanto quando eu fizer uma compra na Colourpop sem dúvida que vou comprar essas sombras e comparar o quão parecidas são estas da Stila que são muito caras mas pronto sem ser essas da Colourpop que eu também ainda não testei eu acho que não há assim mais nada como isto no mercado são sombras em creme com um aplicador que se aplicam elas fixam e ficam intensamente pigmentadas com extremo glitter e extrema reflexão no caso desta que é a do Ocrom às vezes é violeta outras vezes é rocheado outras vezes é rosa outras vezes é prateado e no caso das normais das primeiras das Glitter & Glow é só uma cor por exemplo uma cor base mas depois com blocos flocos mesmo gigantes de purpurinas esta original que eu tenho é a Smoky Storm que é tipo um bronze assim acinzentado lindo todas elas muito vibrantes ok nunca desiludem é o show são aquelas sombras que fazem o show ok e por fim o meu favorito mais favorito de maio o único que foi em maio por isso é que eu não fiz favoritos de maio no entanto este produto não só é um favorito de maio como eu acredito piamente que vai ser um favorito do ano de 2018 e ainda só estamos a meio aliás em maio não íamos a meio portanto só por aí que vem sinceramente já está no meu top 3 fórmulas favoritas de batons de sempre estou apaixonada embasbacada uma paixão máxima um deslumbramento parece que estou a falar de uma pessoa ou de uma comida ou uma coisa qualquer mas pronto como eu adoro maquilhagem da maneira que adoro e toda a gente desse lado acho que sabe eu posso fazer algum tipo de metáfora algum tipo de comparação com batons e pessoas e amores e grandes amores da vida e pronto isto é para dizer que isto estamos encontramos aqui em maio uma das melhores fórmulas no meu ver que há no mercado óbvio que o mercado é gigante e eu ainda tenho muita coisa para experimentar mas do que eu experimentei até agora que até acho que não estou muito mal isto é eu só não percebo como é que eu nunca ouvi ninguém falar disto como é que é possível como é que ninguém ainda por cima agora que a moda dos batons dos glosses aliás dos batons com brilho ou dos batons glossy ou mesmo dos glosses só está a voltar como é que ainda ninguém ou descobriu isto ou como é que ainda ninguém se lembrou que isto existia ou como é que ainda ninguém experimentou isto mas a falar dos batons para quem viu o meu vídeo passado já sabe o que isto é portanto não é grande surpresa vamos a falar dos batons da Armani da Jojo Armani que são os rouges da Armani e são assim e pretos normais o packaging é super giro clean perfeito metal magnetic aliás eu tenho duas cores quando eu falei deles no meu vídeo passado no vídeo que de maquilhagem underrated devia ser mais falada eu só tinha uma entretanto agora já tenho duas a segunda que eu comprei é esta que está nos meus lábios que é absolutamente linda eu tinha que quando comprei a primeira eu pensei logo eu tenho que ter um rosa nude tipo cor de dia a dia nesta fórmula é tudo o que eu preciso isto basicamente são batons extremamente pigmentados ok alta e pigmentação de longa duração tipo não sai por nada dos lábios mas com uma fixação que não transfere quase é tipo uma transferência mínima mas com este aspecto glossy sempre não sai por nada vocês dão um beijo na mão não sai o aspecto glossy vocês comem não sai o aspecto glossy qualquer tipo de produto que há no mercado com aspecto glossy nós comemos ou nós beijamos ou nós bebemos de um copo o que for e o gloss a camada de gloss sai ou pelo menos o brilho sai às vezes muitas vezes a cor fica mas o brilho desaparece com estes isso não acontece e eles fixam ok chega a um ponto eles são sempre super cremosos e super confortáveis e hidratantes e não agarram nas nas craquelas dos lábios o que é ótimo mas depois eles fixam nós sentimos que ele está fixo não se sente aquela pogajosidade do gloss também não se sente nada mate é tipo é um meio termo perfeito que não desaparece e o brilho não desaparece o dia todo e digo-vos este brilho o dia todo sem preocupar sem ter que retocar eu nunca tinha visto nada assim e pronto este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos do mês de junho e já agora de mais já que eu não fiz um vídeo mostrem-me e digam-me quais é que são os vossos favoritos dos últimos tempos se já comentaram alguns dos produtos digam-me também o que acharam deles e não se esqueçam de dizer sugestões de óleos de bem porque eu estou estou-me a tentar converter e acho que me vou converter e pronto espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo